Fala, galera do Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Acabou de rolar no canal da editora Panini Comics anúncios de quadrinhos para o mês de junho de 2024. Não foi uma live, foi basicamente um vídeo que mostravam as imagens das publicações que vão ser lançadas em junho. Eu vou acompanhar com vocês aqui no catálogo da editora, então vamos descer aqui para ver mais detalhes. Maurício de Souza é editora, vamos começar pela publicação das melhores histórias do Cebolinha, volume 1. Nessa primeira edição, um box para armazenar a sua coleção. Aí temos Biblioteca Maurício de Souza, Cebolinha, 1974. O volume reúne os 12 números da revista do Cebolinha, desse ano aí de 74. Aí nós temos Turma da Mônica Jovem, um novo arco de histórias, e também vem com box para armazenar a coleção. Chegamos nos mangás, temos Kiyujitsu no Warumono-san, meu Deus, os dias de folga do vilão. Roteiro e arte de Yu Morikawa, publicação em seis volumes e ainda está em andamento lá no Japão. Roteiro e arte de Nagatoru-san, melhor falar acho que só em português para não ficar me complicando aqui. Não mexa comigo, Nagatoru, roteiro e arte de Nagashi, 18 volumes e ainda em andamento lá no Japão. Galera, sério, são muitas publicações de mangás, pelas mais diversas editoras, eu não sei como que o mercado está sustentando tudo isso. Vou me apaixonar por você mesmo, roteiro e arte de Haruka Mitsui, sete volumes e também em andamento lá no Japão. Minha adorável cosplayer, é um artbook, olha só, aí pela DC Comics de mangás aí, galera, não me interessou nada, tá? Então vamos aí com a DC. Poderosa, volume 1, com Leo Williams, arte de Marguerite Salvage e Vasco Georgiev, publicação com 144 páginas, material em capa cartão, trazendo aí edições de action comics, de Power Girl especial e também a relação com aquela saga Cavaleiro dos Pesadelos, né? Shazam 2023, volume 1, com roteiro de Mark Waid e arte de Dan Mora e Roger Cruz. Fazia tempo que eu não via o Roger Cruz desenhando publicações Marvel e DC Comics, acho que até teve algumas coisas recentes aí, mas nada dele assumir o título, né? Ser o desenhista principal de uma publicação. E acredito que não vai acontecer aqui também, o artista principal deve ser o Dan Mora. Temos a reunião aqui das seis primeiras edições e mais a minissérie em duas partes, que está relacionada à saga Cavaleiro dos Pesadelos, que eu não vou acompanhar essa saga da DC, o pessoal falou que é bem mediana, pra fraca, então nem vou perder tempo. Mas o nome do Mark Waid aqui me atrai, né? Pra comprar essa publicação, capa cartão, 176 páginas. Superboy, o homem do amanhã, de Kenny Porter e arte de Genoi Lincey. Traz aí a minissérie em seis partes, eu acho que não é uma série mensal do personagem, mas me corrija se eu estiver errado. Me falem, vale a pena? É bacana? Eu gostaria de ver o Superboy lá dos anos 90, com aquele óculosinho, essa jaquetinha que ele usa e tal, faz escrita pelo Carcassion, que não é lá sensacional, mas eu tenho ali uma certa nostalgia. Capa cartão, 144 páginas. Mas comentem aí, galera, se é bacana ou não essa publicação. Orgulho DC, material que vai trazer vários artistas aí, relacionado ao público LGBTQIA+, ou melhor, aos personagens LGBTQIA+. Já temos aí outras edições lançadas, relacionadas ao Orgulho DC, e teve também já da Marvel Comics. Capa cartão, 104 páginas. A saga do Batman, volume 3, barra 39, trazendo aí Chuck Dixon, Dogmonkey, Garra Nolan, Normie Bray Foggle, material que vai trazer a grande saga, a queda do morcego, pelo menos uma parte dela. Nós temos aí as edições de Batman Vingança de Bane, Batman 492 a 493, Detective Comics 659, capa cartão, 144 páginas. Eu, durante essa fase aí da queda do morcego, eu vou dar uma pausa na saga do Batman, porque eu já tenho aquelas edições que saíram pela editora Panini, que tiveram resenhas aqui no central, então eu não vou ficar com edições repetidas, eu tenho uma questão aí de espaço que está bem complicado, então não dá para ficar com edições aí repetidas. Reimpressão dessa série que é realmente muito bacana, pelo menos os dois primeiros anos da série Injustiça, eu gosto, depois cai, volta, e o final é bem fraco, fica meio que tentando tirar leite de pedra, aquela coisa forçada. Mas, de qualquer forma, nós temos aí uma publicação em capa dura com 200 páginas. Esquadrão Suicida Chamas, de Simon Spuyere, com arte de Aaron Campbell. Temos aí a minissérie em três partes, com capa dura e 160 páginas, do selo DC Black Label. Alguém sabe dizer se esse material é bom, se é bacana? Obviamente, por ser DC Black Label, normalmente é uma história mais adulta, e eu não sei dizer se pertence ou não à cronologia, mas se alguém souber aí, coloque nos comentários sobre a qualidade desse material. O Bravo e o Audaz, por J.M. Straczynski e Jesus Sais, da série DC Vintage. Publicação que tem aí a compilação das histórias 27 a 35, e é um material em capa dura com 224 páginas. Não me recordo desse material, sobre a qualidade dele, se é bom ou não. Então, normalmente, o J.M. Straczynski, ele apresenta histórias de qualidade, mas eu acho que eu não li essa fase. Se alguém souber aí, coloque também nos comentários. Flash, por Joshua Wilson e Carmine de Gian Domenico, volume 1. Trata-se aí de uma republicação do ano de 2016, quando o Joshua Wilson assumiu o título do Flash. Então, nós vamos ter aqui uma edição com capa cartão. Olha só que surpresa! 344 páginas, compilando o Flash Rebirth com o Flash 1A13. Eu acho que é capa dura, acho que deve ter tido confusão aí da Panini na hora de colocar. Se for capa cartão, ótimo, né? É quase um Epic Collection. E o preço também vai sair bem mais em conta. Liga da Justiça e Nathan Ever. Crossover aí, DC com Bonelli. Eu pretendo adquirir todos esses crossovers. Eu gosto bastante, né? Nessa interação dos personagens. E considerando aí que temos artistas italianos, a chance de ter algo bom é grande. Roteiro de Michelle Meda com Beppe Vigna e Adriano Barone. Arte de Sérgio Giardo. Temos aí uma edição com capa cartão, 144 páginas. Batman Portões de Gotham, uma edição de luxo, com roteiro de Scott Snyder, Kyle Higgins e Ryan Parrott. Arte de Trevor McCarthy, Graham Nolan e Justin Nguyen. Temos aqui várias edições compiladas, desde Portões de Gotham, um a cinco, a minissérie, mais um anual aí, edição número 12, outro anual, edição número 28. O que vocês me dizem? Também não me recordo de ter lido essa publicação e adorei a capa aqui, bem legal. capa dura, 152 páginas. Quarto mundo por Jack Kirby, volume 1, edição absoluta. Panini vem apostando bastante em edições absolutas, né? Tem 816 páginas nessa publicação, capa dura com slipcase, né? Que é basicamente aquela caixinha. Eu não pretendo adquirir esse material. Tenho aquelas edições no formato de sagas, de lendas do universo DC. E eu me dou por satisfeito. Acho que é um trabalho muito criativo do Kirby, mas o Jack Kirby nos roteiros não é lá essas coisas. A gente precisa falar. Ele é um grande desenhista, um cara muito inventivo, criativo, mas como roteirista eu não acho que ele funciona assim tão bem. Agora pela Marvel Comics, vamos chegar aqui com Homem-Aranha, a saga do clone em edição número 1. E galera, esse formato aqui, sinceramente, não achei dos melhores. Eu acho que caberia ou o Omnibus, mas aí a galera vai bater o pé, reclamar, porque vai sair muito caro, mas pelo menos então como o Epic Collection. E por que eu falo que teria que ser um desses dois formatos? Porque a saga do clone é muito, mas muito longa. Ó, capa cartão, 176 páginas, o que dá aí uma média de 8 edições, mais ou menos, por volume. E se você considerar que, como eu disse, é uma saga realmente muito longa, teria que ser por volta aí de 28, 29 volumes nesse formato. Já se fosse um Epic Collection, o formato Omnibus, com certeza seria muito menor. São mais de 5 mil páginas. Então, é coisa pra cacete. E vamos também ser sinceros aqui, né? A saga do clone, eu entendo que o pessoal tem a questão da nostalgia, eu tenho também com outras publicações, mas a qualidade, sinceramente, na maior parte, é realmente sofrível. Inclusive, é uma saga muito, muito arrastada, que poderia ser bem mais curta. Então, eu acho que vale pelo fator nostálgico, sem dúvida. Eu tenho as minhas publicações que têm uma qualidade duvidosa também, mas eu gosto por uma questão de saudosismo, mas é preciso pontuar isso daí. Mas, pelo menos, a Panini está atendendo os pedidos aí da galera que há muito tempo vem pedindo aí a saga do clone. Só acho que erraram no formato. X-Men, edição número 71, com o roteiro de A Will e Gary Dung, e vários artistas. Publicação com capa cartão, 128 páginas, trazendo aí um mix de histórias. Deadpool, edição número 2, de Alyssa Wong, com Javier Pina. Edições 6 a 10, capa cartão, 128 páginas. Eu, particularmente, não compro essas edições do Deadpool, essas novas, porque eu acho um personagem com histórias muito repetitivas, sabe? Parece que não anda muito, não sei. Não é o tipo de publicação que eu gosto de acompanhar. O Incrível Hulk, edição número 1. Felizmente, o personagem vai ganhar encadernados e vai sair daquela publicação mensal mix. Roteiros de Philip K. Johnson, a arte do artista principal vai ser o Nick Klein, e também o Travel Forman. Hulk anual edição número 1 e Incredible Hulk 1 a 5. Galera, eu tenho resenhado as edições gringas, né? Antes de chegar aqui no Brasil, dentro do quadro de aquisições na parte de breves resenhas. E assim, eu tô achando bem morna. Eu esperava muito mais. A ideia era seguir ali uma coisa meio Imortal Hulk, uma HQ de terror e tal, mas eu acho que tá bem enrolada a publicação no sentido de não se desenvolver muito. Mas, de qualquer forma, eu fico aí feliz com esse formato. Capa cartão, 128 páginas. Novos Mutantes, Legião Letal, de Charlie Jane Enders, com arte de Enid Balan. Edições 1 a 5 da série dos Novos Mutantes, capa cartão, 128 páginas. Vozes da Marvel, Orgulho, né? O Pride aí, que também já foi lançado em anos anteriores, só que essa aqui é uma edição de 2023, capa dura, 96 páginas. Marvel Meow, com roteiro e arte de Naufuji. Pelo jeito, é um mangá, né? O Homem-Aranha, versão mangá, pelo menos pela capa. Capa dura, aliás, só pra encarecer o produto e 72 páginas. Particularmente, não me interessa. Sentinela, quem é o Sentinela da série Marvel Vintage? Isso aqui é muito bacana. Saiu pela editora Salvat, tá? Pra quem, eventualmente, quiser buscar por um preço provavelmente mais em conta. Roteiro de Paul Jakes, arte de Jai Lee, com Phil Winslade, Bill Sinkervit, entre outros. Capa dura, 240 páginas. E aqui tem todos os especiais que estão compilados dentro dessa edição. Guerras Secretas da série Marvel Essenciais. É uma republicação, né? Já saiu pela editora Panini, pela editora Salvat, pela editora Abril Jovem, enfim. Roteiro de Jim Shooter, arte de Mike Zack, com Bob Layton. Compila aí a minissérie em 12 partes, com capa dura, 344 páginas. Eu tenho um quadro do canal que são as grandes sagas Marvel e também DC, e eu vou estar resenhando em breve Guerras Secretas pra vocês, beleza? X-Men Atração Fatal, das sagas, de X-Men, as maiores sagas. Eu tô comprando, né, essas edições das maiores sagas dos X-Men, porém, Atração Fatal já saiu, se eu não me engano, em dois volumes pela própria editora Panini, em formato americano, capa cartão. Então, essa edição, particularmente, eu vou pular, material com 504 páginas. Se eu não me engano, eu acho que até resenhei aqui no Central HQ, tá? Ataques Atlantis Marvel Omnibus, uma saga aí da Marvel Comics. Nós temos uma edição Omnibus, com capa dura, 552 páginas. Eu precisaria reler essa saga, tá? Eu não tenho... Eu tenho recordações de alguns momentos dela, mas dizer, assim, batendo o martelo, se é boa ou não, eu não vou me arriscar, precisava reler, realmente. Materiais Disney, agora, nós temos Odisseia, na Graphic Disney, material com capa dura, 96 páginas. Eu não sou um colecionador de materiais Disney, compro uma coisa ou outra, bem eventualmente. Por Star Wars, nós temos TIE Fighter, uma minissérie em cinco partes, com capa cartão, 128 páginas. E aqui, as edições da Panini Books, né? A Jornada do Super-Heroi, de Patrick McDonnell, que particularmente, eu desconheço, se alguém souber aí, sobre essa publicação, se vale a pena ou não, coloque aí nos comentários. Capa dura, 112 páginas. Pelo jeito, ele tem um formato aí, quadradão, né? Tex Wheeler, os dois desertores, da biblioteca Tex. Agora, a Panini, né? Tá lançando publicações, Bonelli, conforme vocês estão vendo. Roteiro de Mauro Bozzelli, que manda bem demais. O Bruno Brindisi, também desenha muito. Temos as edições aí, de Tex Wheeler, 5 a 9, capa dura, 320 páginas. A Mythos lança essa mesma publicação, já tá na edição, acho que número 50, mas no formato italiano, papel, se não me engano, é off-white, capa cartão. Então, quem quiser aí, uma edição mais luxuosa, tem essa opção da Panini, eu vou ficar com as da Mythos, eu acho que é um bom custo-benefício. Conan, o Bárbaro, a Era Clássica, volume 8. Panini fazendo um ótimo trabalho, com esse Omnibus do Conan, essa série, né? Vai trazer aí, Christopher Priest, Valsemix, Mark Bright, entre outros, e não é exatamente a fase foda do Conan, mas são aqueles primeiros volumes. Mas você encontra uma coisa ou outra interessante durante esse volume 8. Capa dura, 624 páginas, bem menos páginas do que outros volumes aí, Omnibus dessa série do Conan. Conan e Dragoneiro, roteiro de Enoch Luca, com Viette Stefano, arte de Stefano Viette, obviamente eu vou comprar também essa publicação, e galera, Dragoneiro vale muito a pena, sai pela Mythos, é um material no formato italiano, com papel offset, e é uma publicação realmente muito legal de fantasia, e agora nós temos essa edição em capa dura, com 160 pares, só vou aguardar aquele descontão bacana, né? Agora vamos com Spaw, nós temos aqui o volume 3, com o roteiro de Todd McFarlane, arte de Philip Tan, Spaw 307 a 313, eu pretendo adquirir essas novas edições de Spaw, eu estou na dúvida com relação a Spaw Origins, aliás, eu vou estar resenhando em breve, as 5 primeiras edições de Spaw Origins, com o encadernado da Pixel que eu tenho, então fiquem ligados, que provavelmente na próxima semana, eu vou estar falando dessas primeiras histórias do Spaw, com roteiro e arte do Todd McFarlane, capa cartão, 160 páginas, vamos ver aqui, acabou já, então basicamente galera, esses foram os anúncios para junho, provavelmente tem outras publicações, como as mensais, as sagas, que não estão nesse catálogo aqui, mas eu acredito que as principais novidades, estão justamente aí mostradas para vocês, o que vocês acharam dessas novidades, pretendem adquirir quais publicações, coloquem aí, se inscrevam no canal, e dê o seu like, beleza? Um abraço para todos vocês, e fui!